Catucadão Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição Aê DJ KZ, é louco filhão É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Tem que ter disposição Aê DJ KZ, é louco filhão É só catucadão, catucadão, catucadão Tem que ter disposição Aê DJ KZ, é sacanagem, maneiro safado Aê DJ KZ, é louco filhão 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 É só catucado, catucado, catucado Catucadão, catucadão É só catucado, catucadão Catucadão, catucadão Tem que ter disposição Ele sente em mim é cabo, 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 cabo Ele sente em mim é cabo, 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 cabo Fica de quatro, fica de quatro Quebró, 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 quebró Quebrou, 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 quebrou Quebrou, 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 quebrou Já é dinheiro, já é um céu, filho Quebrou, quebrou Obrigado.